Pobre de quem já sofreu nesse mundo A dor de um amor profundo Eu vivo bem sem amar a ninguém Ser infeliz é sofrer por alguém Sou de quem sofre assim Quem me fez chorar Hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Felicidade é ouvir o metal quem dá Honestidade ninguém sabe onde sai Acaba amar quem é ruim Pois quem me fez chorar Hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Pobre de quem já sofreu nesse mundo A dor de um amor profundo Eu vivo bem sem amar a ninguém Ser infeliz é sofrer por alguém Sou de quem sofre assim Quem me fez chorar Hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Sabendo disso eu não quero rir primeiro Pois o feitiço Pois o feitiço vira contra o feiticeiro Eu vivo bem pensando assim Pois quem me fez chorar Hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Pobre de quem 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 Pobre de quem